Vamos começar falando de um acidente, faltou atenção no trânsito e teve uma batida, isso aqui é uma médica do SAMU, gente, ficou de pernas pra cima porque o carro capotou. Ela mesmo conseguiu ligar pro SEAT pra pedir por socorro. O Alexandre Oshima e a Daniela Calçavara acompanharam o trabalho de resgate, vamos ver. Na chegada dos bombeiros, a vítima estava dentro do carro, presa ao cinto de segurança e de cabeça pra baixo. Apesar de não ter ferimentos graves, foi preciso muito cuidado pra fazer a retirada. Renata Franco, de 46 anos, é médica do SAMU e estava a caminho do trabalho quando se acidentou. Passava um pouco das sete da manhã quando o carro preto subia a rua Lagoas em direção a Sousa Naves. Aqui no cruzamento com a João Cândido, o motorista disse que quando percebeu já estava em cima, não conseguiu frear e acertou o carro da médica, que acabou capotando no cruzamento. Conversamos com ambos motoristas e nenhum deles soube dizer exatamente o que aconteceu. O único fato que nós conseguimos apurar até então é que ela estava indo trabalhar e que o outro motorista não sabe exatamente dizer muito bem o que ocasionou o acidente. Olha o que eu vi, já estava em cima da mulher. O aposentado João Donizete saiu cedo de casa em Cambé pra levar um vizinho a uma consulta médica aqui em Londrina. Que susto, hein? Rapaz do céu, Deus me livre. A médica do SAMU foi atendida pelo CIAT, encaminhada ao Hospital Evangelico de Londrina. Ela mesma acionou o socorro logo depois do acidente. Ela fez um contato com o COBON e informou quais eram os sinais clínicos, quais eram os sintomas que ela sentia até então, visto que ela é médica, ela trabalha no SAMU e também consegue repassar uma informação com um pouco mais de certeza e credulidade pra nossa equipe. Dá um pouco mais de tranquilidade no atendimento. Dá um pouco mais de tranquilidade no atendimento.